Senhor presidente, deputados, deputadas, imprensa, galeria, povo do Maranhão que acompanha a transmissão dessa sessão, eu venho deste recesso de cerca de duas semanas, em que dediquei integralmente a percorrer a minha cidade imperatriz, a minha região, Tocantina, diversas cidades, reuniões, audiências, encontros, caminhando junto ao povo e venho com uma alegria muito grande e gratidão da minha grande imperatriz pela confirmação de um grande investimento, porque para mim não há investimento maior do que investimento na educação, a confirmação de quando uma escola é erguida, uma esperança surge, você na verdade tem ali a confirmação de uma esperança, de uma expectativa e de uma certeza de que dali muitos sonhos se concretizarão. E uma das principais bandeiras que trouxe no primeiro semestre, e digo isso porque entendo que o parlamento não é só via tribuna e falar, mas acima de tudo buscar a todo momento insistentemente até se conseguir uma solução. E trago essa alegria da confirmação da grande escola de ensino médio para a região do Parque Alvorada e Vilinha. Pautamos no primeiro semestre, foi uma das principais causas, e estive em tantas audiências com a secretária estadual de Educação, Áurea Prazeres, com o próprio governador Flávio Dino, tratando da necessidade. O Parque Alvorada 1 e 2, e também a Vilinha, são alguns dos mais populosos bairros da grande imperatriz. E esses três grandes bairros, grandes na extensão e também na população, até hoje não tinha, não tem uma escola de ensino médio. Os alunos daquela comunidade têm que se deslocar por quilômetros e quilômetros até terem oportunidade de uma escola de ensino médio. A maioria de bicicleta ou a pé, ou então de ônibus coletivo. Enfrentando todos os riscos, o perigo também da travessia da BR-010 para chegarem à escola, e foi uma causa que nós insistimos desde o início. E neste recesso a gente pôde dar alguns andamentos, a partir da confirmação do próprio governador Flávio Dino e da própria secretária estadual de Educação, senhora Áurea Prazeres, está confirmada que será construída a escola de ensino médio para o grande Parque Alvorada e Vilinha. Uma escola de 12 salas e estive na última semana reunido com o prefeito Sebastião Madeira, com lideranças comunitárias, com associação de moradores, também com vereadores da nossa cidade Imperatriz. E a Prefeitura de Imperatriz, nesta semana, ainda enviará à Câmara de Vereadores o projeto para doação do terreno para o Estado, uma área de quase 10 mil metros quadrados, e será construída uma escola no padrão do MEC, uma escola digna, uma escola à altura do que os três bairros precisam e uma escola que fortalecerá uma esperança. Paralelo a essa confirmação, trago também uma necessidade da nossa grande Imperatriz no que diz respeito à educação, a escola Pedro Ferreira. A escola Pedro Ferreira é situada no grande Santa Rita, outro bairro muito populoso da nossa grande Imperatriz. A escola Pedro Ferreira ainda, nos anos anteriores, devido a alagamentos, a infraestrutura, a estrutura da escola ficou comprometida e a escola veio a ser interditada e houve a sua demolição. A escola demolida tirou ali aquela grande comunidade do Santa Rita um grande ponto de acolhimento dos sonhos daqueles jovens e ficou sem essa alternativa. Grande parte dos alunos indo para a escola Caique, outra parte indo para a escola Dojival ou tendo que ir para escolas distantes ali do bairro e fora do bairro, para o centro da cidade. E trago essa reivindicação à secretária estadual de Educação Áurea Prazeres e ao governador Flávio Dino que seja priorizada dentro do planejamento da secretaria a reconstrução da escola Pedro Ferreira no grande Santa Rita. Se não no mesmo terreno, porque uma escola no padrão do MEC exige dimensões que o terreno lá é pequeno, mas que seja em outro terreno que possa comportar os sonhos. E quero destacar, senhor presidente, o agradecimento, a gratidão que temos quando vemos essa política de educação sendo priorizada no Estado. Digo isso porque sou muito amigo do promotor da educação, doutor Jadil Serqueira, lá da promotoria de educação Imperatriz, e ainda na gestão anterior, essa escola do Parque Alvorada era motivo de ação civil pública pela negação de um direito, pela negação de um direito à comunidade dali do Parque Alvorada e da Vilinha. E agora, como prioridade no governo Flávio Dino, essa escola será construída. Um sonho de décadas, uma confirmação de um respeito a direitos e de um respeito ao nosso povo. Muito obrigado. Obrigado.